Está muito lindo, maravilhoso, trabalhador de Correio Guerreiro, trabalhadoras também. As mulheres significam a repensoria do Correio. Estamos juntos, vamos até o fim, vamos dar esse governo com fita, vamos dar esse grande armistão de gareta, vamos dar esse cartão de miserrada. Vamos segurar as comunicações, vamos fazer a cor, vamos fazer a cor, vamos dar esse cartão de gareta, vamos dar esse cartão de gareta, vamos dar esse cartão de gareta.